Início de manhã complicado para os usuários do transporte público. Rodoviários fizeram assembleia sobre reajuste salarial, atrasando a saída dos ônibus de algumas garagens. Tubulação de esgoto estoura e interdita duas estações de trens do subúrbio. Tradição há mais de 80 anos, a micareta de feira movimenta a princesa do sertão de hoje até domingo. Secretários estaduais e municipais de educação se reúnem em Salvador para discutir temas prioritários para educação pública. A polícia apresenta suspeito de atirar em um homem que esperava ônibus no bairro do Canela. No esporte, com boa vantagem, o Bahia decide hoje vaga na Copa do Brasil e Paulo Carneiro assume a presidência do Vitória após 14 anos. É o TVE Notícias e começa agora. Boa noite. Um início de manhã complicado em Salvador para os usuários do transporte público. Os rodoviários retardaram a saída dos ônibus de algumas garagens para debater a campanha salarial. Uma alternativa encontrada pela Universitária Márcia para chegar na faculdade foi pegar o mototáxi. Com a paralisação dos rodoviários nessa manhã, a estudante teve que aguardar mais de uma hora no ponto de ônibus. Do Marachal para Pirajá eu levei mais de uma hora de relógio no ônibus para chegar na cidade de Pirajá. Aí cheguei até aqui agora, tenho já uns 20 minutos aqui esperando o ônibus. Por volta das 8 horas da manhã, os rodoviários começaram a sair da garagem. Cerca de 600 trabalhadores paralisaram as atividades em três garagens. A população foi pega de surpresa. Eu fui pega de surpresa. Se o ônibus demorar mais eu vou ter que ir andando. Eu não sabia da paralisação porque eu saí cedo, não tive tempo de olhar no jornal, nada. Aí agora eu estou tentando voltar para casa o monocor. Surpresa. Eu não sabia que eu passei esse tempo todo aqui esperando o ônibus. Eu saí cedo para chegar cedo porque antes eu já não fui trabalhar. Há mais de dois meses de rodada de negociações, os patrões vêm debochando com o trabalhador. Nós apresentamos alguma pauta de reivindicação. Já tiramos 50% da pauta e mesmo assim eles não sentaram para negociar. Durante o dia, os rodoviários irão realizar assembleias para definir os próximos passos das negociações com os empresários. A categoria pede 8% de reajuste, mas os empresários oferecem 2,7%. Nós sentamos na mesa ontem, foi encerrada a última rodada de negociação, aonde foi tirado 50% e mesmo assim eles continuam duros, inacessíveis acerca dos nossos pedidos. O sindicato das empresas informou que não esperava essa manifestação hoje, já que as negociações estão no início. Os rodoviários se reuniram durante a tarde para discutir a proposta oferecida pelo empresariado. A categoria não concordou com itens que suprimiam direitos. O próximo passo será acionar o corpo jurídico e não está descartada a possibilidade de uma nova paralisação. A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que iniciou a mediação das negociações da campanha salarial entre o sindicato dos rodoviários e os empresários dos ônibus e pretende agendar uma nova reunião o mais breve possível com os dois lados para ver se chegam aí em um acordo. Os moradores do subúrbio ainda enfrentaram pela manhã a suspensão da circulação dos trens que servem a região de Paripe até a calçada. O sistema operou de forma parcial depois que uma tubulação de água estourou próximo à estação de Coutos e atingiu os trilhos. As estações de Coutos e Paripe ficaram interditadas em função do problema. Por conta da quantidade de água nos trilhos, os trens operaram durante toda a manhã em apenas 8 das 10 estações. Eles saíam da calçada e iam até Periperi. De acordo com a Companhia de Transportes da Bahia, o serviço foi normalizado por volta do meio-dia. Cerca de 10 mil passageiros utilizam por mês o equipamento, que tem tarifa de 50 centavos. Secretários estaduais e municipais de educação dos 26 estados e do Distrito Federal se reúnem em Salvador para o lançamento nacional da Agenda da Aprendizagem de Políticas Educacionais. Durante dois dias, os secretários vão participar de oficinas com técnicos do Ministério da Educação para discutir ações a curto, médio e longo prazos. Gestores estaduais e municipais de todo o país se reúnem na capital baiana para o lançamento nacional da proposta de aprendizagem educacional que deve nortear os trabalhos pelos próximos dois anos. Além do debate dos temas estratégicos nacionais, nós trataremos de temas específicos. Por isso as oficinas, elas vêm naturalmente garantir conhecimento, aperfeiçoamento do que nós pensamos. Então a oficina é também um momento de formação. Esse encontro representa a materialidade e um grande esforço que a Undime, juntamente com o Concede, tem feito no sentido de trabalhar de forma colaborativa, como está previsto na própria Constituição. Pela primeira vez o Concede, que agrega os estados e a Undime, que agrega os secretários municipais, estão juntos para debater uma agenda. Para que a gente possa dar o caminho para o Ministério da Educação do que a gente acredita, do que a gente acha que é importante, do que quem está lá na ponta, tocando a educação municipal ou estadual, sente e pensa que o Ministério pode dar de aporte para a gente. O evento faz parte do calendário de comemorações do Dia Mundial da Educação, 28 de abril. Eu acho bastante importante esse encontro hoje, para discutir ideias, debater ideias, para ver o que pode melhorar, o que pode ser feito. É isso aí, João. Agora vamos ver como é que está o trânsito aqui em Salvador, com imagens ao vivo das câmeras da Secretaria de Segurança Pública. Aí a Avenida ACM, as imediações do hipertrânsito. Intenso, hein? Intenso, bastante intenso essa região. Se puder evitar, minha gente, melhor. São 6 horas e 37 minutos. A seguir, polícia apresenta suspeito de atirar em homem que esperava ônibus do Canela. E ainda, a Micareta de Feira de Santana movimenta a Princesa do Sertão até domingo. TVA Notícias de volta e daqui a pouco, às 7 da noite, começa a Micareta de Feira. Com mais de 80 anos, a festa vai ser realizada até domingo, no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra. Veja algumas atrações. A primeira a se apresentar será Gabriel Diniz, a partir das 7 da noite. Logo depois, acontecerá um cortejo de abertura da festa. O Grupo Tchan puxa o trio às 9 e Bel Marques desfila às 10. Amanhã também, a festa começa às 7 da noite. No sábado, as atrações desfilam bem mais cedo, a partir das 11 da manhã. E no domingo, a partir das 10 horas. O suspeito de atingir um homem com um disparo de arma de fogo há dois dias em Salvador foi apresentado hoje pela PM. Este é um dos destaques do Giro do Notícias, desta quinta-feira. Leandro Monteiro Silva de Jesus, 23 anos, assumiu a autoria do disparo que atingiu um homem de 41 anos na última terça-feira no bairro do Canela. Ele também tem passagens por roubo e furto nos anos de 2015 e 2016. Vídeos e depoimentos de testemunhas que descreveram o suspeito ajudaram nas buscas. Leandro foi encontrado na região conhecida como Alto da Bola. O serviço de zona azul digital está fora do ar devido a uma falha na comunicação entre a Transalvador e os aplicativos que prestam o serviço na cidade. Os condutores devem utilizar as cartelas físicas vendidas pelos guardadores credenciados até que a situação seja normalizada. A Transalvador informou que técnicos estão trabalhando para resolver o problema e permitir que o sistema volte a operar normalmente o mais breve possível. Durante a ação da Polícia Federal para combater o trabalho escravo na zona rural do município de Itapebi, os agentes identificaram 13 trabalhadores atuando sem registro na carteira de trabalho e ainda flagraram a empresa extraindo rochas de quartzo com fins comerciais sem autorização legal, além da utilização de explosivos sem o consentimento do exército. A fazenda foi interditada e os artefatos apreendidos. Um fazendeiro foi preso na zona rural de Nova Viçosa, no sul do estado, suspeito de furtar por três anos uma quantidade de energia elétrica que daria para abastecer 3.500 casas por mês. A fazenda é especializada em produção de coco e secagem de café. E de acordo com a polícia, a ligação clandestina conhecida como gato era usada para manter o funcionamento do local. A situação foi descoberta após denúncia recebida pela Coelba, que acionou a justiça. A linha irregular foi desligada e o fazendeiro foi solto após pagar fiança no valor de R$ 33.333,33. A M Careta de Feira acontece na frente da presidente Dutra e não na presidente Vargas, como eu disse agora há pouco. Saúde, segurança, educação de jovens e adultos, empreendedorismo e violência contra a mulher são alguns dos temas que estão em pauta até sábado em mais uma semana de valorização do trabalho doméstico. Maria José trabalhou como empregada doméstica dos 8 aos 45 anos. A 3 conseguiu um emprego como merendeira de uma escola e mesmo não fazendo mais parte da categoria, ainda faz questão de participar de eventos como este, que acontece aqui no Center Lapa até o próximo sábado. Rulho para a minha trajetória e hoje eu luto e não vou parar. Entrar numa faculdade e fazer medicina é o sonho da minha vida. Esta é a décima edição da Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. Parildazio Pitanga, coordenador do evento, o encontra também uma forma de chamar a atenção da sociedade para a importância destes trabalhadores. Este espaço está aberto de modo geral para a população, mas a gente enfatiza a participação do trabalhador e trabalhadora doméstica e também do empregador. Todos os serviços são gratuitos, todas as pessoas que circulam aqui nesse espaço do Shopping Center Lapa podem participar do evento, podem usufruir do espaço. E para além disso também nós temos atividades culturais que faz daquela parte também do lazer, do relaxamento também, que temos também a massagem com o Instituto de Cegos. Na Bahia, 96% dos trabalhadores domésticos são mulheres. Destas, mais de 94% são negras. Uma pesquisa feita em 2018 pela Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia apontou que em todo o estado, 114 mil pessoas prestam serviços domésticos. Destas, 110 mil são mulheres. Durante a pesquisa foi notada uma redução da mão de obra doméstica. Diminuiu também o número de trabalhadoras mensalistas sem carteira assinada. A única categoria que cresceu e realmente cresceu bastante foi a categoria das trabalhadoras diaristas, que aumentou, porque as pessoas querem fugir da formalização e com isso baratear o preço do trabalho doméstico. Este diretor do Sindicato dos Empregados Domésticos fala das dificuldades enfrentadas pela classe. É uma estratégia da sociedade manter a exploração, fazendo com que essa trabalhadora não tenha conhecimento da existência de um sindicato que luta e que pode fazer a defesa dos seus interesses. Essa invisibilidade é que faz com que o sindicato não seja um sindicato amplamente conhecido pela sociedade. O Instituto de Rádio e Difusão Educativa da Bahia e o Departamento de Cooperação Internacional da Administração Estatal de Rádio e Televisão da República Popular da China assinaram hoje uma cooperação para exibição de conteúdos. Os programas serão exibidos na TVE e eventualmente no portal. A parceria também inclui a possibilidade de exibição de conteúdos baianos lá na China. Com versão dublada em português, os conteúdos chineses também serão veiculados aqui na TV Pública da Bahia. Em breve, uma série sobre a porcelana chinesa será exibida na Bahia e uma temporada do programa Soterópolis será exibida na China. Para o diretor-geral do IRDEB, Flávio Gonçalves, a China é um país com uma vasta riqueza cultural e tecnológica e a integração entre a Bahia e a China através das televisões públicas será fundamental para diminuir a distância entre os povos e promover uma integração que contribua para o desenvolvimento e a diminuição de desigualdades. Agora a gente volta a falar sobre o trânsito de outro ponto de Salvador com imagens ao vivo da Avenida Orlando Gomes próximo ali à saída do Senai Cimatec. Na verdade, essa saída, a gente vê esses carros sendo aqui à esquerda do vídeo, é a saída do estacionamento do Senai Cimatec. Trânsito intenso, mas sem retenções. Tranquilo para o horário, são 6 horas e 46 minutos. Veja a seguir, Paulo Carneiro está de volta à presidência do Vitória e o Bahia decide hoje, paga na Copa do Brasil. Veja também, Holodun celebra 40 anos de grandes histórias. Agora a gente fala de futebol. O Bahia entra em campo daqui a pouco contra o Londrina pela partida de volta da quarta fase da Copa do Brasil. O tricolor pode perder por até 3 gols de diferença, já que venceu o primeiro jogo por 4 a 0. O confronto começa às 7h15 no Estádio do Café, lá em Londrina. E no Vitória, Paulo Carneiro está de volta à presidência do clube, depois de 14 anos. Faltando poucos minutos para o fim do pleito, grupos de apoio aos 5 candidatos à presidência do Vitória disputavam os últimos votos. Durante 12 horas, o sócio torcedor pôde decidir pelo futuro do time. Primeiramente, a gente espera que seja uma gestão competente e vitoriosa, que retome o Vitória aos trilhos que nós acostumamos a seguir. A gente já tentou com o Ricardo Davi, com outros, experimentou, não conseguiu. Então está na hora de a gente votar a nossa base, a nossa origem, que é Paulo Carneiro. Além do mandatário rubro-negro, foram escolhidos membros dos conselhos deliberativo e fiscal do clube. Simultâneo à urna manual, foi feita a contagem das quatro urnas eletrônicas. Ao fim de 30 minutos, foi definido Paulo Carneiro como o novo presidente do Esporte Clube Vitória, com 1.474 votos, 67,86% dos votos válidos. Entre os principais desafios do novo gestor para o próximo triênio, já este ano, estão melhorar a receita do clube e formar um time mais competitivo, capaz de retornar à elite do futebol brasileiro. Em relação à situação financeira, Paulo Carneiro? Ah, é a pior possível. É trágica. Trágica. É, tem de fazer, para tentar melhorar. Não, vamos assaltar um banco. É a solução? É a solução. Para os conselhos deliberativo e fiscal, foram eleitos Fábio Mota, com 1.232 votos, e Jailson Reis, com 1.291 votos, ambos da chapa Vitória Gigante, unido e forte. Vamos apoiar Paulo Carneiro em todos os momentos, porque ele é o nosso presidente e ele foi eleito para poder trazer a vitória novamente a um clube gigante que o Vitória é. A gente vai precisar de muito trabalho para conseguir retirar o Vitória dessa situação. E pode ter certeza que não faltará trabalho a esse grupo, a essa chapa. A torcida entendeu a mensagem, viu que essa chapa tem condição de tirar o Vitória desse lugar tão ruim que o Vitória está. Vamos lá. E para comentar essa nova fase na presidência do Vitória, quem está aqui com a gente é Elton Serra. Boa noite, Elton. Boa noite, Jonathan. Bom, crise financeira, como o novo presidente falou aí, deve ser o grande gargalo mesmo na gestão dele, Elton. Bom, boa noite para quem está nos assistindo. É interessante essa mudança ser comentada, porque é uma mudança bem considerável, porque sai de um perfil conservador, que era o Ricardo Davi, conciliador, por muitas vezes falava muito mais do que fazia. E entra um cara de personalidade muito mais forte e até bate de frente com muita gente, é um perfil totalmente diferente. É um choque de gestão que a gente vai ver aí nessa equipe do Vitória. É claro que os dois têm a mesma dificuldade, problemas financeiros. O Vitória não tem dinheiro para poder fazer grandes contratações, vai disputar a Série B do Brasileiro com um orçamento muito limitado. Então, os dois têm a mesma dificuldade. O Ricardo Davi teve e o Paulo Carneiro terá. A questão é saber como ele vai lidar de novo com a realidade. Eu falei no TBA Esporte hoje, ao meio-dia, que o Paulo Carneiro volta depois de 14 anos. Ele encontra um cenário totalmente diferente do que ele deixou em 2005. Tanto no futebol como na sociedade. Então, eu acho que vai ser o grande desafio dele a partir desse ano de 2019. Quem quiser rever o TV Esporte, está disponível na nossa página do Facebook, inclusive. Bem, no Bahia, Roger Machado deve poupar ou deve entrar, Elton, com força máxima? Eu vou até fazer uma pesca aqui, porque acabou de sair a equipe do Bahia. E a dúvida era saber se o time seria o time principal, a equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro. E ele coloca os principais jogadores. O Nino Paraíba vai começar como titular. A zaga é uma zaga reserva, o Renando e o Xandão. Mas tem o Douglas Augusto, o Grégory, o Ramires, o Arthur Caíque, o Arthur e o Fernandão na frente, no lugar do Gilberto. Então, o Bahia vai com uma boa vantagem, pode até perder por três gols de diferença. Mas está jogando fora de casa. Está jogando fora de casa. O jogo fora de casa é um jogo fora de casa, né, Elton? A gente já falou sobre isso aqui. É um jogo fora de casa e você não pode deixar o nível de concentração baixar. Claro que uma vantagem muito boa relaxa um pouco, né? Você pode até perder por três gols de diferença que estará classificado. Mas o Bahia tem que pensar também na sequência da temporada, porque tem Corinthians no domingo. Tá certo, Elton. Obrigado mais uma vez. Valeu, até a próxima. O Bloco Olodum celebra hoje 40 anos de trajetória e organiza uma programação especial para marcar a data. No domingo, a partir das duas da tarde, a banda apresenta o show Festa de Aniversário Olodum 40 Anos e convidados na Praça Tereza Batista, lá no Pelourinho. Olodum tem um trabalho de autoafirmação do povo negro. O toque do tambor é forte, inconfundível. E há 40 anos faz o mundo todo dançar. Quando começa a bater o tambor, dá um arrepio, é coisa inexplicável. Só na Bahia. O sentimento é assim das raízes, né? A gente fica feliz saber do reconhecimento e do trabalho belíssimo que o Olodum faz, porque resgata e valoriza o que a gente tem. Coisa muito boa na nossa cultura, que é a nossa música, a nossa arte. O ano é 1979. Um grupo de amigos resolve criar um bloco para brincar o carnaval. Um ano depois, saem às ruas pela primeira vez. Se fortalecem e ganham seguidores por conta da forte percussão e letras que abordam os desafios sociais e raciais da época. O Olodum é o segundo bloco afro da Bahia, né? Ele vem no rastro e diretamente influenciado pelo Ileayê, né? Que funda um modelo carnavalesco novo, pensando o carnaval como um espaço de luta política, de luta antirracista. Na língua iorubá, Olodum vem de Olodumaré e significa o Deus Criador. A influência africana não está somente no nome do grupo, mas principalmente na musicalidade. O samba reggae, ele é um produto do encontro de várias musicalidades. A história musical baiana está envolvida, a musicalidade de vários outros lugares do mundo atlântico. Porque o muito interessante desses blocos afro é essa conexão com vários territórios do mundo atlântico. Com os territórios africanos, europeus, caribenhos, norte-americanos, quer dizer, muita brasilidade. E muita baianidade. O som dos tambores do Olodum despertou a atenção de artistas brasileiros, mas também de grandes estrelas internacionais. O grupo realizou shows em 40 países, lançou 35 discos, dividiu gravações com artistas como Paul Simon, que em 1991 convidou o grupo para um show em Nova York. Quem não se lembra de Michael Jackson nessa mesma sacada? Em 1996, o rei do pop desembarcou no Pelourinho para gravar o clipe de um dos seus grandes sucessos. E com a presença do Olodum. A partir da década de 1980, o grupo se tornou uma organização não governamental. Aos 40 anos, o Olodum reafirma sua essência fincada no orgulho negro e na exaltação da cultura legada pela África. Conseguiu unir linguagem artística, inclusão socioeconômica e cidadania. A gente vem para romper essa barreira e fazer um questionamento nessa cidade. Como que uma cidade, 80% da maioria da população negra, não tem um grupo de teatro pensando na performance a partir da cultura afro-brasileira, buscando essas raízes, o contato com essas pessoas que habitam aqui, esse espaço. São 40 anos de história do Olodum. Hoje, não é apenas uma das bandas percussivas de maior sucesso no Brasil e no mundo, mas um movimento de identidade negra e combate ao racismo. Quando o Olodum foi fundado, já existiam outras entidades negras que o objetivo era o mesmo, né? Lutar por direitos, mas só que o Olodum foi mais direto, né? Nós fomos mais direto nas nossas músicas, nas batidas, nas reivindicações. Nós começamos a ir para a rua, coisa que as entidades não faziam ainda, a não ser no carnaval. E nós começamos a ir para a rua, fora do carnaval, falar das necessidades do povo da Bahia, do povo da favela. Mesmo a gente não sendo da favela, poderia ser difícil, mas não era, porque a gente tinha o mesmo sofrimento. E no domingo a TV vai transmitir ao vivo, a partir das 2 da tarde, essa festa de 40 anos do Olodum. O TV Notícias de hoje fica por aqui. Para você, uma excelente noite e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau.